O que é o mundo objetivo? Porque a cultura não traz como uma base de viver essa percepção da irrealidade do mundo objetivo, não aponta, não é algo comum essa experiência, essa vivência do estado incondicionado de ser, do estado em que não há interferência da mente, das emoções, das sensações, em que não há essa distância entre aquele que observa e as coisas que são observadas. Então isso é muito natural, essa recusa, essa tiração de sarro, isso é muito natural. O que não faz parte da cultura? Isso não está nas conversas do dia a dia, isso não está nos objetivos do dia a dia, isso não está nos condicionamentos, nos implantes sociais. Não faz parte da cultura o desenvolvimento da lucidez. O que faz parte da cultura é o acúmulo de conhecimento da tradição, conhecimento histórico, e não aquilo que está além do tempo. Só o conhecimento do tempo, só o conhecimento do temporal, do que já está morto. Não disso que não nasce nem morre. Então veja, querer falar disso para quem não teve a crise iniciática do absurdo, da ansiedade, da depressão, para quem não teve também a crise iniciática da percepção dessa consciência incondicionada, atemporal, impessoal, universal, é a mesma coisa que você querer pegar uma criança de 3, 4 anos de idade e relatar para ela sobre o que é a experiência do gozo da relação sexual. Não tem como ela imaginar, não tem como ela acreditar nisso, não tem como ela ver uma realidade nisso, por causa do estado de imaturidade. Então a nossa cultura não cria isso, a nossa cultura está rodeada de pessoas que estão condicionadas com a mente vivendo dentro da caixa, dentro do sistema, dentro da matrix, elas desconhecem essa plenitude encausada, essa real felicidade. Eles não conhecem nada disso, eles conhecem essa euforia momentânea, essa euforia passageira que sempre termina em mais desejo e mais frustração, nessa busca exteriorizada, objetivada. Eles não conhecem nada da subjetividade de ser, nada disso. Então fica muito difícil você falar qualquer coisa disso, não faz sentido. Eles não veem o objetivo real em falar sobre essa subjetividade. Porque falar sobre essa subjetividade não ajuda eles na conquista daqueles desejos para os quais eles foram condicionados a desejar. Eles não conseguem nem perceber que os desejos deles nem são deles, são desejos implantados por uma mídia sagaz, por uma cultura que não questiona os próprios valores que estão sendo produzidos. Então o movimento continua o mesmo. A educação é você colecionar informação para conseguir algumas notas para passar e completar um curso básico para você poder conseguir um emprego, para correr atrás daquilo que estão implantando na sua mente que você tem que correr atrás. E aí tem todo um script. Tem que noivar, tem que casar, tem que conseguir a casa própria, tem que ter um, dois filhos, tem que conseguir a casa de campo, a casa de praia, depois tem que conseguir uma fazenda, duas fazendas, três fazendas, tem que ser um grande fazendeiro. Ou seja, você tem que estar sempre fazendo, 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 fazendo e nunca tendo a possibilidade de apenas ser. Está sempre na correria. Não é assim? Você encontra as pessoas e dizem aí, pô, estou na maior correria, estou na maior correria. A movimentação da cultura é para ser um fazedor que não questiona o seu fazer. E não para o ócio, que pode criar o espaço para a percepção, para a recuperação da exata consciência incondicionada, impessoal, atemporal, universal. Não. Isso é papo de louco. Isso é viagem. Ah, isso é misticismo barato. Ah, isso não leva a nada. Por quê? Quem está falando isso desconhece a realidade real. Ele só conhece essa realidade implantada. Essa realidade que vem de geração em geração e que está construindo esse viver aí. Que olha para fora e vê se tem sanidade nesse viver. Não tem sanidade nesse viver. E as pessoas não são responsáveis por isso, porque a cultura em si não apresenta isso. Você tem uma arte que não apresenta isso. Em vários segmentos da arte não aponta isso. Aponta até para a crítica de um melhor funcionamento dentro da gacha, dentro de sistema. Mas a arte em si não está apresentando isso. A literatura não está apresentando isso. O cinema, a música, a poesia, a dança não está apresentando isso. Está apresentando, em alguns momentos, uma crítica ao modelo social. Mas só esse modelo social condicionado quer melhorar a prisão. Quer dar mais espaço de movimento dentro da prisão. Não a percepção da prisão e produzir um questionamento de como, se é possível ou não, acabar de vez com a prisão. Por isso que nós incentivamos tanto, batemos tanto nessa necessidade da crise iniciática que nos prontifica para o derrame da lucidez. Sem o derrame da lucidez, o indivíduo permanece nessa compartilhada roda de ilusão que fica presa nessa percepção de um mundo objetivo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti